Queridos, nós estamos durante estes momentos últimos de encontro da igreja, a oportunidade de meditarmos sobre aquilo que é a missão da igreja. Eu queria convidá-los a repetirmos juntos esta declaração. Nós temos uma missão, amar a Deus intensamente, amar aos outros intencionalmente e proclamar a Cristo continuamente. Era para ter a outra frase que já está com a última parte negrito. E eu quero convidá-los a continuarmos meditando na palavra de Deus a partir do texto de 1 João, e tem sido usado por base para as nossas reflexões neste período. Se você tem Bíblia e a trouxe, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no capítulo 3 da primeira carta de João. E nós estaremos lendo os versos de 1 a 10. 1 João, capítulo 3, versos de 1 a 10. 1 João 3, versos de 1 a 10. Se você não tem ou não trouxe, não há problema, está sendo projetado. Aí você pode acompanhar a leitura que farei. Espero que você em casa também esteja a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. E peço sempre que permaneçam com a sua Bíblia aberta. É importante que você acompanhe aquilo que é o estudo da palavra de Deus. Fala-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda que não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Que o Senhor, mais uma vez, faça os compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero começar a nossa reflexão deste momento lembrando de algo que gosto de fazer. Os irmãos bem sabem, tenho por hábito viajar, e gosto de viajar de carro. Isso me traz muita alegria e é uma das coisas mais relaxantes que conheço. Mesmo que depois de 400, 500, 600 quilômetros, como já viajei algumas vezes direto, a gente esteja muito cansado, mas para mim é relaxante viajar de carro. E eu gosto de viajar de carro por estradas que eu ainda não percorri. E essa é uma das coisas que me alegra, porque me faz ou me traz a oportunidade de conhecer coisas novas e de ver situações novas. E eu gosto dessas viagens longas por caminhos desconhecidos. Quando, em vez, eu procuro aí no meio do mapa, no mundo afora, um lugar que tem uma estrada que eu não conheço e resolvo caminhar ou viajar por ela. Mas tem algo que me aborrece profundamente. Nada pessoal. São os engenheiros. Os engenheiros, eles têm mania de não sinalizar corretamente as estradas. Eu não sei por quê. Por exemplo, se você vai entrar para um determinado lugar, a placa tem que estar antes. Então, engenheiros, quando vocês tiverem a oportunidade de sinalizar alguma coisa, se vai ter uma entrada, coloque a placa antes, nunca depois, porque depois não interessa mais. Porque a gente já errou o caminho, já passamos a entrada. Então, se estiver depois, não nos servirá de absolutamente nada. A placa, engenheiros, por favor, é antes, sempre antes da entrada, nunca depois, porque ela não serve mais. E eu tenho um abuso disso quando eu estou viajando por uma estrada que eu desconheço, quando eu percebo que eu já passei a entrada porque a placa que dizia que eu devia entrar, ela estava depois da entrada e não antes. E aqui nesse texto, a gente encontra algo que João faz muito bem. Ele sinaliza aquilo que são as ações que devemos tomar. Ele diz antes aquilo que deve acontecer depois. E nesse texto, ele faz uma sinalização que, como diz um determinado estudioso da palavra de Deus, ele faz uma indicação que é extraordinária. Ele vai dizer, olha, prestem atenção à grandeza do amor de Deus por nós. Olhem, parem, observem o tamanho, a dimensão desse amor por você. Ele começa esse capítulo dizendo, olha, eu quero falar a vocês do amor de Deus, mas antes eu quero que vocês parem, que vocês prestem atenção, que vocês observem quão gigantesca, quão grandiosa é essa demonstração de amor que Deus tem por nós. É bom que vocês retrocedam um pouco, que vocês aliviem a carreira, que vocês parem com toda a pressa e que vocês observem. Agora é hora de você olhar para isso e parar e prestar atenção na dimensão que isso tem. E algumas vezes nós esquecemos de olhar para aquilo que é especial. Nós estamos numa carreira tão grande, nós estamos numa pressa tão absurda, que a gente esquece de parar e prestar atenção àquilo que Deus quer nos revelar e nos mostrar. E algumas vezes nós estamos lendo a palavra de Deus e a gente vai lendo e lendo e vai caminhando e a gente não para para perceber, para observar determinadas coisas que são preciosíssimas, que são de grande valor. E aí a gente vai caminhando, segue adiante e a gente não percebe aquilo que Deus gostaria de tratar de um modo especial conosco. E aqui está alguma coisa que é especialíssima, valiosíssima, algo que não pode ser deixado para depois. Alguma coisa que não pode se dar continuidade na leitura do texto sem se observar isso. Não há como você observar as demais coisas que estão nesse texto se você não parar para perceber a grandiosidade do amor. Não há como você dimensionar que os seus pecados, eles foram vencidos e eles foram pagos por Jesus se você não entender que Deus lhe ama. Não adianta você perceber que as obras do diabo, elas foram destruídas pela manifestação de Jesus se você não perceber o amor de Deus por você. Não adianta você querer viver o amor ao seu irmão se você não perceber a grandiosidade do amor por você. Ou seja, o que João está dizendo é, tudo mais que acontece, daqui em diante, é fundamental que você saiba a grandeza do amor por sua vida, do amor de Deus por você. Porque senão, tudo mais vai perder o sentido ou você não vai perceber aquilo que de fato Deus quer falar com você. E diante disso, ele começa dizendo algo que eu gostaria de destacar. Por que é importante nós proclamarmos Cristo continuamente? Porque é fundamental que a gente esteja trazendo continuamente à baila aquilo que é a dimensão dessa proclamação de Jesus. Por que precisamos fazer isso? Porque a essência do proclamar a Jesus é revelar que Deus nos ama de forma grandiosa. Pregar o evangelho não é proselitismo. Não é fazer de alguém que tem uma religião tomar atitude por outra religião. Pregar o evangelho é revelar a grandeza do amor de Deus, o Pai, por nós. Isto é pregação do evangelho. Proclamar a Cristo continuamente é dizer que existe um Deus que ama o mundo de uma tal maneira que Deus, seu filho nigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a essência desse texto. E aí eu quero, hoje pela manhã, percorrer pelo menos os três primeiros versos deste capítulo. Eu gostaria de enfatizar hoje apenas o princípio, nesta mensagem de agora de manhã, o princípio daquilo que está sendo demonstrado nesse texto. E a primeira coisa que ele diz é que o grande amor de Deus, ele precisa ser conhecido. Precisa ser percebido. Vejam, vejam, observem como é grande o amor de Deus. Perceba a grandiosidade deste amor. Isso não muda a essência, ele existe. Isso não tira dele aquilo que é o seu poder, a sua grandiosidade, a sua eficácia, ele existe. O que o apóstolo João está querendo que nós tenhamos atenção é nós precisamos perceber que ele existe. A questão aqui não é a existência do amor ou não. Se Deus ama ou não ama. Não, ele não parte do princípio de que há dúvidas quanto ao amor de Deus por nós. O que ele está querendo chamar a nossa atenção é que esse grande amor, ele precisa ser conhecido por nós. Vejam que grande amor nos tem concedido o Pai. E o apóstolo João chama a atenção dos crentes para olharem e avaliarem, observarem a grandeza do amor de Deus por eles. E ele vai dizer que esse amor, que é eterno, que é imenso, que é sacrificial, o amor do Pai que é grandioso, gracioso, altruísta, que é um amor que está além das nossas explicações ou da nossa compreensão, ele é revelado e ele precisa ser por nós percebido. Olha, não adianta você dizer que é amado por alguém que não revela este amor a você. Não adianta você dizer, olha eu conheço alguém que me ama, mas eu não percebo que sou amado por ele. Não adianta você dizer a alguém que o ama e não demonstrar isso. Por quê? Porque o amor, ele é mais do que sentimento. O amor é uma atitude. Então se você diz que ama alguém e não demonstra este amor, essa pessoa não vai perceber que é amado. Mas Deus, ele é diferente de muitas vezes nós vermos isso nas nossas relações, pessoas que dizem amar e não demonstram amor, Deus, ele quer que a gente perceba que ele demonstra esse amor por nós. que é muito mais do que uma declaração, do que uma afirmação, do que uma palavra. É um fato. João vai dizer e ele usa essa expressão, olha, de fato Deus nos ama. Ou seja, isso não é um discurso. Você não é amado por Deus simplesmente porque existe uma palavra registrada num livro sagrado dizendo que você é amado por Deus. Não, Deus prova o seu amor para conosco. Ele demonstra que nos ama. Ele mostra que nos ama. E ele faz questão que nós venhamos perceberem este amor que ele tem por nós. E aí o que ele mostra com essa demonstração de amor é que esse amor que ele tem por nós, essa demonstração de amor que ele tem pelas nossas vidas, ele vai além daquilo que é a grandiosidade ou a magnitude, mas ele mostra também que esse amor, ele é único. Esse espanto de João, essa maneira espalhafatosa de demonstrar o amor de Deus, dá a ele não apenas a ideia de que o amor de Deus, ele é grandioso, mas ele é único. Deus nos ama de um modo singular. De uma maneira ímpar. Deus nos ama de um modo que não existe comparativo. Não há com o que se comparar o amor de Deus por nós. Não há nada que seja igual ao amor que Deus tem por nós. E a partir daí ele vai começar a mostrar isso de algumas maneiras, de maneiras diferentes. Em primeiro lugar, ele vai dizer, olha, esse amor, ele acontece antes de você vir a existir. Deus lhe ama antes da sua existência. Olha o que nos diz o verso primeiro, a parte final. Ele vai dizer, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ou não conheceu a ele mesmo. E aqui ele vai demonstrar, ou ele demonstra, primeiro que a bênção da filiação, ela vem desde o passado. Muito antes de nós nascermos, a bênção de Deus, ou o desejo do amor de Deus, demonstrar esse amor por nós, ele já havia sido revelado. Antes de você pedir para ser amado por Deus, antes de você buscar a Deus, antes de você vir a existir, os seus pais virem a existir, Deus já demonstrava o seu amor para conosco. E aí ele vai dizer que este amor que Deus mostra para conosco, ele vai mostrar quando nós éramos ainda pecadores, inimigos de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, vai dizer que nós éramos filhos da ira. Nós estávamos debaixo de condenação, vivíamos a inimizade com Deus. E mesmo assim, Deus decidiu nos amar. Somos amados por Deus. Odiados pelo mundo, desconhecidos pelo mundo, mas amados por Deus. Esse é um enorme privilégio do fato de pertencermos à mais nobre família da Terra. Somos filhos de Deus por adoção. As únicas formas de sermos filhos de alguém é por adoção ou por nascimento. E aí Deus vai tornar isso, de uma maneira muito interessante, a nossa filiação com Ele, tanto por adoção, quanto por nascimento. Olha o que vai nos trazer a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele utiliza essa informação lá em Romanos capítulo 8, versos de 14 a 16, ele utiliza ali a palavra filhos, ele utiliza uma palavra no grego chamada huioi, que é filhos por adoção. Aquilo que é uma atitude legal. Ele foi e nos adotou. E quando Ele faz isso, nós ganhamos um novo nome e uma nova família. E não importa a família que vivíamos antes. Se a nossa família anterior, ou se a nossa vida anterior, foi uma vida de desobediência, de pecado, de imundice, de erros com Deus, não importa. No momento que nós nos tornamos filhos de Deus, todo o passado da família antiga é destruído, é aniquilado. E nós nos tornamos, tão somente agora, uma coisa, filhos do Deus Altíssimo. Todo o passado foi riscado. Nós temos agora uma única filiação. Nós somos filhos do Deus Altíssimo por adoção. Isso é uma atitude legal. Mas João, aqui nesse texto, ele vai usar uma outra palavra. Ele vai usar uma palavra para filhinho chamada de tecna, que é uma palavra para um bebê recém-nascido. Ou seja, além da adoção legal, nós somos filhos de Deus, nós somos comprados pelo Senhor e adotados por Ele na sua família. Ele diz que Ele dá-nos aquilo que é a experiência de um novo nascimento. Nós nascemos de novo. Em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. Nós não nascemos da carne, e do sangue. Nós nascemos do Espírito. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus e temos uma nova identidade. Passamos pelo novo nascimento. E assim somos novos. Tanto por adoção, ou seja, por aquilo que é legal, quanto por filiação, por aquilo que é espiritual. Nós nascemos espiritualmente porque somos filhos de Deus, porque nascemos do Espírito de Deus e Ele nos dá aquilo que é a adoção no sentido legal. Ninguém pode tirar de nós a nossa filiação em Cristo Jesus. Nós somos uma nova criatura. Aquilo que era velho morreu, tudo se fez novo. Aquilo que existia contra nós de pecado foi riscado porque Deus nos deu uma nova natureza, um novo nome escrito na glória. e agora somos de Jesus para todos sempre. Filhos do Deus Altíssimo. Essa é a verdade da nossa vida agora. Mas aí tem algo que é importante nós percebermos. Que uma coisa é a gente ler isso. E é fácil a gente ler isso. Outra coisa é aquilo que Deus queria que nós estivéssemos vivendo. Que a gente percebesse isso. Uma coisa é alguém dizer para você olha, você é filho de Deus. Outra coisa é você se perceber filho de Deus. Uma coisa é você ler em algum lugar olha, Deus me ama. Outra coisa é você perceber eu sou amado de Deus. E aqui o que o texto está nos trazendo nesta manhã é que nós precisamos viver a experiência de que somos filhos de Deus e que nós somos amados de Deus. Mas aí tem uma expressão que eu gostaria de destacar. Quando ele diz amados agora agora somos filhos de Deus agora eu e você somos filhos de Deus filhos amados de Deus agora isso não é uma promessa futura isso não é uma dádiva que vai acontecer no céu isso não é alguma coisa que acontecerá depois de alguns anos filhos de experiência de vida cristã e de obediência a palavra o que o texto estava dizendo é filhinhos e quando a gente estudou a semana passada quando se trata de filhinhos estava tratando daqueles que nasceram de novo que eram novas criaturas e que estavam começando a vida cristã e aí vem João e diz para ele filhinhos agora vocês são filhos do Deus Altíssimo agora vocês são amados de Deus de forma definitiva categórica completa total e absoluta agora você é amado de Deus e filho do Deus Altíssimo eu quero dizer para você que agora esteja você empregado ou desempregado sabe o que você é filho de Deus agora você pode estar doente enfermo abatido no leito de hospital ou quem sabe na sua casa sem conseguir chegar à igreja assistindo pela internet eu quero dizer a você que está com saúde está aqui agora você é filho de Deus amado agora eu quero dizer para você que está enfrentando uma crise financeira ou passando pelo risco da demissão ou você está vivendo a benção de ter um emprego onde nunca haverá risco de demissão independente das circunstâncias nós somos todos nós somos filhos amados de Deus agora agora nós somos filhos amados de Deus não é num outro momento numa outra época numa outra situação agora nós somos amados de Deus pode estar debaixo da mais terrível tribulação o diabo pode estar com o pé no seu pescoço com a espada apontada para você isso não muda em nada você continua sendo filho amado de Deus debaixo da mais terrível perseguição da mais terrível tribulação dos maiores problemas e crises na sua família na sua vida na luta que você estiver enfrentando eu quero que você lembre-se disso a palavra de Deus nos revela que nós somos hoje agora neste momento filhos amados grandemente amados por Deus não mudem nada mas hoje eu estou enfrentando problemas pastor hoje eu estou vendo uma crise lidando com dificuldades eu não consigo perceber aonde está esse amor e nem tampouco essa filiação o texto diz nós ainda não percebemos o que seremos o que haveremos de ser mas nós somos porque de fato não de palavras de fato Deus nos amou ele nos amou somos filhos de Deus ele nos tornou seus filhos e por amor ele nos resgatou nos comprou nos livrou da condenação eterna somos filhos de Deus eu queria que você me dissesse aonde está em qualquer ciência que você tenha filosofia ou religião que você conheça uma mensagem tão poderosa quanto essa aonde existe isso aonde existe essa afirmação de que pessoas que foram inimigos que foram contra Deus que desobedeceram que fizeram tudo que desagradava a ele que agiram de forma a trazer tristeza dor e sofrimento a ele e que mesmo assim Deus olhou para estes e disse eu vou amá-los até o fim e vou torná-los meus filhos por adoção e pela minha natureza aonde você encontra isso nós somos filhos amados de Deus não importa se vivendo em uma sociedade pecaminosa desobediente imoral ou se vivendo no meio de uma família santa pura nós somos filhos amados de Deus aonde você vai ouvir isso só o evangelho nos fala isso eu gosto muito de duas afirmações uma é uma expressão uma frase do pastor Caio Fábio dita na década de 90 um livro dele que diz a maior demonstração do poder de Deus é a sua capacidade de nos perdoar nada mostra mais poder da parte de Deus do que perdoar pessoas que cometeram pecados tão terríveis quanto nós contra ele a segunda coisa que nós que eu gostaria de trazer a história que ele que ele fala sobre um beduíno que estava numa tenda árabes que vivem de forma nômade estava numa tenda e no determinado momento que ele estava na sua tenda entrou um garoto um jovenzinho correndo e todo trêmulo e com muito medo e assustado chegou e ficou atrás dele e existe existe uma expressão de que a tenda de um beduíno é um lugar sagrado você só entra se por ele for autorizado e aquele jovem entrou sem ser autorizado e correu e ainda ficou atrás daquele homem veio uma turba atrás abriu assim um pouco a tenda olhou e viu que aquele jovem estava atrás do beduíno e da porta do lado de fora aqueles homens gritaram nós precisamos que o senhor traga esse jovem para fora e aquele homem disse não eu não vou entregá-lo meu coração se compadeceu dele eu vou deixar ele aqui comigo e aqueles homens gritaram mas você não sabe o que ele fez e aquele homem disse mas eu decidi que eu vou cuidar dele e que eu vou protegê-lo e aí aqueles homens lá de fora dizem mas ele é um assassino mas eu decidi cuidar dele eu vou continuar cuidando dele mas ele matou seu filho e aquele homem ficou em silêncio um tempo baixou a cabeça pensou um pouco depois levantou e disse bom eu só tinha um filho se ele matou meu filho eu não tenho outro filho então eu vou fazer dele o meu filho e ele vai continuar vivendo comigo como se fosse meu filho essa história fala sobre aquilo que Deus decidiu fazer conosco ele tinha um filho que foi morto por causa dos nossos pecados ele morreu por nossa causa só por causa dos nossos pecados ele não morreu porque não poderia ter evitado de ser morto ele não morreu porque queria criar uma nova novo movimento ou uma nova religião ele morreu porque ele era a única maneira de Deus perdoar os nossos pecados ou pagar o preço deles foi por isso que ele morreu e Deus Deus Jesus morreu no nosso lugar para que hoje nós fôssemos chamados de filhos de Deus hoje nós podemos viver a experiência de filhos de Deus porque Deus nos amou ao ponto de provar o seu amor para conosco e nos dar a vida eterna e a salvação de Jesus Cristo eu queria que você pensasse sobre qual será a sua atitude de diante da descoberta de um Deus que lhe ama qual será a sua atitude em saber que Deus lhe amou de forma tão grandiosa e que decidiu fazer de você um filho dele você precisa fazer alguma coisa o verso 3 vai dizer exatamente isso quando ele diz que todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro nós respondemos ao amor de Deus ele diz que nos ama ele prova que nos ama demonstra que nos ama mostra que esse amor é um amor que é um amor de fato não de palavras os sentimentos mas também diz que nós precisamos responder a isso e aí a pergunta que você precisa fazer é qual será a sua resposta diante de tamanho amor qual será a sua atitude diante da grandeza do amor de Deus de Deus por você você pode sair daqui com uma informação bom Deus me ama e ele me ama de forma grandiosa mas você pode sair daqui com experiência hoje eu percebi eu vi eu senti quão amado eu sou por Deus qual vai ser a sua atitude sair daqui vivendo essa experiência de alguém que percebe o amor de Deus que sabe que é amado por Deus ou que simplesmente vai sair daqui dizendo bom mais uma vez eu ouvi dizer que Deus me ama e que Deus é amor qual será a sua atitude qual será a sua decisão você pode escolher sair daqui com uma certeza com experiência com uma verdade inquestionável habitando o seu coração e a sua vida ou sair daqui com mais uma informação na sua mente e que você é alguém que Deus ama baixa sua cabeça vamos orar ao senhor nesse instante bendito e amado Deus nós te agradecemos pela oportunidade que o senhor nos concede de vivermos a Deus aquilo que é a prática da experiência de experimentarmos de vivermos aquilo que é o teu amor por nós ó Deus nós cremos que o senhor nos ama mas nós temos visto quão grande é o seu amor por nós quão tremendo e maravilhoso é o amor do senhor por nossas vidas Deus o nosso desejo não é apenas descobrirmos que somos amados não é apenas termos a informação de que de fato o senhor demonstra o seu amor para conosco nós queremos responder afirmativamente com uma atitude de entrega de vida com uma atitude de dedicação de vida aquilo que é o teu amor para conosco Deus que nesta manhã aqueles que vieram a este lugar ou aqueles que através da internet estão ouvindo da tua palavra possam tomar a decisão de entregarem hoje as suas vidas a um Deus de amor que os ama de forma grandiosa a tal ponto de que os tornou seus filhos não apenas de forma legal mas também de forma espiritual fazendo o senhor novas criaturas em Cristo Jesus por isso o pai no nome de Jesus faz senhor essa obra de poder nesta manhã não permitas ó Deus que depois de tamanha demonstração depois ó Deus de sabermos como amados nós somos e qual propósito de todo esse amor a gente vem a sair daqui senhor sem vivermos isso de forma plena tem misericórdia desde as suas vidas no nome de Jesus e para a glória desse nome pai nós oramos amém tchau